Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei Sozinho eu fiquei Num abandono Alô, contratantes de Toro Brasil Leva esse show até a sua cidade Oh, rosão, balança o povo Oh, pancadão Oh, Brasil Canal chega CDs no Youtube O moral de baratinha vai Porque você saiu e me deixou Sobe você fechando a porta No endereço tu mudou No WhatsApp bloqueou Diz que não tem mais volta Lindo só da caixa postal Dentro confidencial Ela não quer mais voltar O meu coração tá na banguela O jeito é meter pingada com ela Porque a saudade vai me matar Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei Sozinho eu fiquei No abandono Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei A noite eu chorei Sozinho eu fiquei No abandono Tô à procura de um amor Porque você saiu e me deixou Sobe você fechando a porta No endereço tu mudou No WhatsApp bloqueou Diz que não tem mais volta Lindo só da caixa postal Seu coração tem dono Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei A noite eu chorei Sozinho eu fiquei No abandono Aô meu tempinho bom Meu tempinho bom foi de escola Acho que todo mundo já passou por Odessa Forrozão balança o povo Ô bancadão com o Brasil Sentado num banco da praça Acendo um cigarro para me acalmar Eu vou lembrar do meu passado Que ia pra escola para namorar Será se isso foi vantagem? Se foi eu não reconheço Não tô com diploma na mão Mas tô pagando preço Por causa dela eu não me foi bem Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Carguei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro E de farriar Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Carguei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro E de farriar Eita coração véi que não bate Ele só apanha E só não pisa não, não pisa não, não pisa não Chama Sentado no banco da praça Acendo um cigarro para me acalmar Eu vou lembrar do meu passado Que ia pra escola para namorar Será se isso foi vantagem? Se foi eu não reconheço Não tô com diploma na mão Mas tô pagando o preço Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Carguei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro E de farriar Por causa dela eu não me formei Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Carguei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro E de farriar Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Carguei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro E de farriar Por ela eu fiz muita loucura por aí Apaixonado por aí Perdi Hoje tomei minha decisão Voltei a cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Oh Rosão balança o povo Oh pancadão do Brasil Ela saiu pela rua Não largou nem endereço A sua foto eu reconheço Ela me deixou assim Sofrendo Tô bebendo Tô largado A garrafa tá aqui do lado É meu remédio pra me distrair Por ela Eu fiz muita loucura por aí Apaixonado por aí Bebi Hoje tomei minha decisão Voltei a cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Por ela Eu fiz muita loucura por aí Apaixonado por aí Bebi Hoje tomei minha decisão Voltei a cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Olha o balanço Vou chegando aí meu compadre Se liga na roda aí Sucesso louco Ela saiu pela rua Não largou nem endereço A sua foto eu reconheço Ela me deixou assim Sofrendo Tô bebendo Tô largado A garrafa tá aqui do lado É meu remédio pra mim É meu remédio pra mim distrair Por ela Eu fiz muita loucura por aí Apaixonado por aí Bebi Hoje tomei minha decisão Voltei a cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Por ela Eu fiz muita loucura por aí Apaixonado por aí Bebi Hoje tomei minha decisão Voltei a cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Aô galera Com você Vem com o balanço Fou Sucesso Não Oh Rosão Balança o povo Oh Boncadão Do Brasil Uma convivência longa Da relação que tu e eu Tudo era pra dar certo Mas você não entendeu Na vida tem altos e baixos E é cheia de surpresa Agora acabou o nosso amor Por virar a mesa Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora E essa é pra galera Que tá apaixonada Segura assim Uma convivência longa Da relação que tu e eu Tudo era pra dar certo Mas você não entendeu Na vida tem altos e baixos E é cheia de surpresa Agora acabou o nosso amor Por virar a mesa Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Em fora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Porra Porra Do Brasil Alô galera Forrozeiro Vem com o balanço Alô comitiva Alô folia Tão chegando hein Galera chegou dançando Vem representando Aqui na nossa folia Eu também venho Todo ano Sou um folião perpétuo Eu sou folião de guia A folia tá girando Eu vou acompanhando Até ela arrematar E depois do arremato Mas vai fazer piseiro E poeira levantar Venha, venha Que hoje vai ter piseiro Venha, venha Puxa o pódio Suponeiro Venha, venha Hoje é só alegria Onde tem balanço Pão Todo mundo na folia Venha, venha Que hoje vai ter piseiro Venha, venha Puxa o pódio Suponeiro Venha, venha Hoje é só alegria Onde tem balanço Pão Todo mundo na folia Alô galera do Riachão Alô Paulinho do Sul Alô Rio Preto E essa é pra vocês Galera chegou dançando Vem representando Aqui na nossa folia Eu também venho todo ano Sou um folião perpétuo Eu sou folião de guia A folia tá virando Eu vou acompanhando Até ela arrematar E depois do arremato Mas vai fazer piseiro E poeira levantar Venha, venha Que hoje vai ter piseiro Venha, venha Puxa o pódio Suponeiro Venha, venha Hoje é só alegria Onde tem balanço Pão Todo mundo na folia Venha, venha Que hoje vai ter piseiro Venha, venha Puxa o pódio Suponeiro Venha, venha Hoje é só alegria Onde tem balanço Pão Todo mundo na folia Venha, venha Que hoje vai ter piseiro Venha, venha Puxa o pódio Suponeiro Venha, venha Hoje é só alegria Onde tem balanço Pão Todo mundo na folia Venha, venha Que hoje vai ter piseiro Venha, venha Puxa o pódio Suponeiro Venha, venha Hoje é só alegria Onde tem balanço Pão Todo mundo na folia E essa é pra galera bater a putinha Alô meu povo o dia já clareou E no salão a poeira levantou A moçada dançou batendo a bota no chão O brinado na poeira e pegando solta a mão Aqui nós toca até amanhecer o dia Não tem frescura com nós é só alegria Nós toca shot, rasta pé e bandeirão E a galera vai dançando batendo a bota no chão Vem, vem dançar Porque o sucesso não balança o povo vai tocar Vem curtir o som sem demora Eu só despeço as meninas que é cheia de nove horas Vem, vem dançar Porque o sucesso não balança o povo vai tocar Vem curtir o som sem demora Eu só despeço as meninas que é cheia de nove horas Alô meu povo o dia já clareou E no salão a poeira levantou A moçada dança batendo a bota no chão O brinado na poeira e pegando solta a mão Aqui nós toca até amanhecer o dia Não tem frescura com nós é só alegria Nós toca shot, rasta pé e bandeirão E a galera vai dançando batendo a bota no chão Vem, vem dançar Porque o sucesso não balança o povo vai tocar Vem curtir o som sem demora Eu só despeço as meninas que é cheia de nove horas Vem, vem dançar Porque o sucesso não balança o povo vai tocar Vem curtir o som sem demora Eu só despeço as meninas que é cheia de nove horas O rosa é um balança o povo O pancadão do Brasil Bora moçada Isso é forrazão, balança o povo Ao vivo Se passou na sua cabeça em algum momento Queria me humilhar depois de me deixar Será que você não entende que meu pensamento Não vai se realizar porque eu não vou voltar Vai chorar Quando a saudade afetar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade afetar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Ao vivo E a galera do chapéu vai chegando junto, hein Bora E vem com nós Se passou na sua cabeça em algum momento Queria me humilhar depois de me deixar Será que você não entende que meu pensamento Não vai se realizar porque eu não vou voltar Vai chorar Quando a saudade afetar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade afetar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Vai chorar Quando a saudade afetar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade afetar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vó rosão balança o povo O pancadão do Brasil Alô minha catara cigana de todo o Brasil Bora-se, 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 bora Opa Nós é cigano, nós é caipira Nós é catireno, vive de gambira Nós bebe pinga, toma chimarrão Levo as calim, fuma dos gajões Chegando lá tem um negozinho Para os calom e também pras calim Depois de tudo olha no que dá Catirei minhas coisas a troco do bar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calom Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calom Pode descer pro bar dos calom Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Nós é cigano, nós é caipira Nós é catireiro, vive de gambira Nós bebe pinga, toma chimarrão Levo as calim, fuma dos gajões Chegando lá tem um negozinho Para os calom e também pras calim Depois de tudo olha no que dá Catirei minhas coisas a troco do bar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calom Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calom Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Forrozão balança o povo O pancadão do Brasil Aô, meu violão, velho Chamo dentro dessa viola que faz Que eu tô chegando pra cantar essa moda chorada Hoje amanhã se apaixonar Por alguém do outro lado da telinha Quando vejo o coração ficacionado Nós moramos lado a lado Ela é minha vizinha A divisória é a telinha no E Apaixonado o coração perdeu o freio Tô calculando para amar a com ela É o dia de madrugada que eu vou pular a tela Vou pular a tela Vou pular a tela Pular a tela para amar a com ela Vou pular a tela Vou pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Vou pular a tela Vou pular a tela Pular a tela para amar a com ela Vou pular a tela Pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Hoje amanhã se apaixonar Por alguém do outro lado da telinha Quando vejo o coração ficacionado Nós moramos lado a lado Ela é minha vizinha A divisória é a telinha no E Apaixonado o coração perdeu o freio Tô calculando para amar a com ela É o dia de madrugada que eu vou pular a tela Vou pular a tela Vou pular a tela Pular a tela para amar a com ela Vou pular a tela Vou pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Vou pular a tela Vou pular a tela Vou pular a tela para amar com ela Vou pular a tela, pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Oh Rosão, balança o povo, oh pancadão do Brasil Aô, moçada, vem com o balanço, vamos que o lebo até tá bem Eu vou sair da cidade, vou morar na minha rocinha Vou fazer minhas plantações, que a vida no sertão é igual a minha Pois é, Caipira mesmo, usa butina e chapéu Onde mais tá, tem piseiro, faz um desmanteiro Te tirar o chapéu, é te tirar o chapéu Tem barra e bebedeira Onde nós toca o salão, levanta poeira É te tirar o chapéu, o salão só tem mulher Nós bate a porta até fazer calo no pé É te tirar o chapéu, tem barra e bebedeira Onde nós toca o salão, levanta poeira É te tirar o chapéu, o salão só tem mulher Nós bate a porta até fazer calo no pé E eu tenho o prazer de chamar pra cantar por nós, os calundas.com Alô nossos amigos, honra, são balanços, o povo Prazer é como nós, os calundas.com Juntos e misturados por vocês Eu vou sair da cidade, vou morar na minha rocinha Vou fazer minha plantação, que a vida no sertão é igual a minha Nós é Caipira mesmo, usa budinho e chapéu Onde nós tá sem piseiro, faz um desmanteiro E tirar o chapéu, é de tirar o chapéu Tem farra e bebedeira, onde nós toca o salão Levanta a poeira, é de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a boca até fazer calo no pé É de tirar o chapéu, tem farra e bebedeira Onde nós toca o salão Levanta a poeira, é de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a boca até fazer calo no pé É de tirar o chapéu, tem farra e bebedeira Onde nós toca o salão, levanta a poeira É de tirar o chapéu, o salão só tem mulher Nós bate a boca até fazer calo no pé O salão só tem mulher É de tirar o chapéu, tem farra e bebedeira E de tirar o chapéu, tem farra e bebedeira E de tirar o chapéu, tem farra e bebedeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.